Pois bem, eu que sou desse nordeste, de terra de muito plantio, andando por esse Brasil, a gente vê beleza de mil, pra modo a gente admirar. Olha, saio aqui do meio da cana e falo com muito orgulho, fazendo as casas e o muro, pra conhecer a capital. Chegando lá, conheci um negócio grande e bonito, que até hoje não acredito, seu nome era o mar. Fui mohar o pé, pra ver como é que era, e vi que o negócio era a vera, e que não se podia brincar. Virei pro outro lado, e aí me deslumbrei, era uma casa grande, pois acredite vocês, chamada Maceiomá. Atravessei a rua, e fui lá olhar de perto, era muito grande, fique certo, e bonito de se olhar. Na entrada, tinha dois homens, que com sorriso me recebeu, que a palma da mão estendeu, pra modo de me cumprimentar. Pense na alegria, da forma que fui recebido, pois até hoje não acredito, eita povo bonito e bom de se relacionar. Cheguei no quarto, a cama era grande e bonita, não tinha nada de chita, mas bichinho de toalha pra todo lugar. Olha, era mocego, macaco, elefante, pavão, tudo feito à mão, que dá pena de desmanchar. Um outro dia, fui fazer a minha refeição, tinha de tudo meu irmão, que eu nem sabia por onde começar. Do lado, tinha um rio com água cristalina, depois aprendi que era uma piscina, pra modo da gente se molhar. Menino, o negócio é arretado, fiquei até abestalhado, com atendimento sofisticado, que dá vontade de voltar. Sabe de uma coisa, que me chamou a atenção, e que me mostrou com muito respeito? Que todos, carregam no peito, faço tudo pra te conquistar. Salve, salve, Marcelo Marro.